Música É, depois da boneca Helene, da boneca Xoxa, da palhacinha Xinxa, vem aí a boneca Carinho, Tesãozinha! Ah, Tesãozinha é um amor, feita no mais puro silicone, vem cheia de orifícios e reentrâncias, Tesãozinha ri, Tesãozinha geme e Tesãozinha dá beijinho, Tesãozinha vem em três versões, A francesa que grita quando goza A americana que finge que goza Oh yes, oh yes, fuck me, oh yes, that's it, oh yes E a inglesa que não goza Ok, next Dê Tesãozinha de presente para o seu filho, ele irá para a cama mais cedo, e para ligar, basta apertar aqui Música 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 Música